Oi pessoal, estou aqui para mostrar para vocês que nós, do Infantil e do Fundamental 1, também participamos do projeto Impacta Sempre. Você tem um livro que você não lê mais? Doe para o projeto Estante Literária. O nosso projeto é Estante Literária. Doa livros para outro amigo da escola. E quando vem um livro novo para a escola, a gente traz para casa e leva outro para casa e devolve. Eu trouxe dois, um da Mônica e um da Marana, que é dos grandes. Oficina, que legal, nós podemos gerar impacto desde pequeno. Nós também estaremos na festa do Impacta Sempre dia 27 de setembro, para nos divertirmos juntos. A gente se vê lá. Tchau pessoal!